O Lopes Obrador já lançou um projeto de lei com a proposta de nacionalizar o lítio. O lítio é, acho que, dos recursos mais importantes, o petróleo branco, porque a gente fala de carros com energia limpa, não poluentes, e eles são movidos à bateria de lítio. Então, o lítio tem uma capacidade de armazenar a energia muito grande. E o México, assim como a Bolívia, tem uma fonte muito grande desse recurso. Na Bolívia, o golpe contra o ex-presidente Diego Morales foi justamente motivado pelo lítio, pelas reservas imensas de lítio que aquele país tem. Hoje não há uma regulação para a extração do lítio. Então, a partir desse projeto de lei, ele pretende criar uma empresa estatal dedicada à pesquisa, à exploração, extração e venda do lítio.